Olá, irmãos. Bom dia. Olá, família de Deus. Nós estamos aí no nosso terceiro dia de jejum. Ah, Murilo, isso é campanha? Não. Isso é um propósito de Deus, que Deus entregou à liderança e nós estamos cumprindo. Provavelmente o Senhor tem falado de tirarmos todo início de mês, primeira semana de cada mês, até o mês de dezembro, estarmos nesse propósito. Poucas pessoas estão fazendo. Glória a Deus pela vida dessas pessoas que estão fazendo. Glória a Deus pela sua vida que não está fazendo também. Você não é de nenhuma forma pormenorizado por não estar fazendo esse jejum, seja por questão de saúde, por tempo e tudo mais, costume. Mas eu creio que nós vamos avançar brevemente. Você vai estar aí promovendo a tua vida espiritual, crescendo e acrescendo na tua vida espiritual. Coisas novas, né? Coisas que diz respeito ao reino de Deus. Então o reino de Deus, ele te chama. Então, irmãos, a palavra que eu tenho para hoje, nesse terceiro dia de jejum, não olhe, não ajuste o foco da tua visão para aqueles problemas que vemos no sistema, que vemos nas comunidades religiosas, cristãs, nas lideranças. Não foque porque talvez Elias tenha focado nessa questão. Porque havia sacerdotes, havia profetas, mas talvez não estava se encaixando com a visão que ele tinha. Então ele se depreciou, ele procurou reclusar, ele foi esconder-se e até a morte ele quis. E ele disse, não há mais profetas em Israel, né? Eu fiquei só e ainda estão perseguindo para me matar. E Deus disse, não, não é bem assim. Não é bem assim. Você não viu, você não prestou atenção, você não mudou a sua cosmovisão, você não se atentou. Ou você talvez não tenha percebido porque eu escolhi esconder. Mas existem homens e mulheres que estão agindo segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Talvez Elias tenha tido essa ótica soberba, altiva, ou talvez simplesmente foi o medo, foi o pânico ali de ver uma situação sem freio, sem conserto, né? Então assim, ou foi isso a questão dele achar que ninguém estava no padrão dele, achar-se sozinho por pensar que Deus apenas estava lhe dando a palavra e agir de uma forma soberba, né? E dizer, olha, só aqui tem a palavra, só aqui tem a razão, só aqui tem o entendimento, né? E você cai naquele engordo de que você está só dentro da cidade e que a profecia, o avivamento, ela vem por aqui, mas está feio, está corrompido, está... E Deus, ele não trabalha assim, né? Deus, ele diz, eu tenho mais alguns aí, se não me engano, sete mil profetas, se não me engano, salvo engano, que estão fazendo a minha vontade, que estão fazendo o que eu quero, né? Que estão escondidos por mim, sustentados por mim. Irmãos, era uma seca terrível, três anos sem chover, não havia comida, não havia o que beber, não havia plantação, o gado estava morrendo. Tem um momento lá que eles chamam para procurar, para ver se achavam um capim, para dar pelo menos para os cavalos, né? Até o rei estava privado de água, então estava feio, mas Deus estava sustentando sete mil profetas, sete mil homens que não se renderam a Jezabel, enquanto eles achavam que ele estava só, né? E muitas vezes nós olhamos para assim, as igrejas estão assim, as igrejas estão assadas, os pastores, os líderes, mas Deus está fluindo através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, não podemos ter esse olhar altivo, esse olhar soberbo, né? Deus só está aqui na minha igreja, Deus só fala na minha igreja, só tem homem de Deus na minha igreja, a palavra é a verdade, é simples, o evangelho é verdadeiro apenas aqui na minha igreja, não. Tem pessoas que nós não estamos vendo, nós não estamos acompanhando, eu estou falando aqui fechando, afunilando bem o círculo aqui na nossa cidade, por exemplo, mas elas estão agindo cheias do Espírito Santo, salvando vidas, curando pessoas, libertando cativos, tudo em nome de Jesus. Então, vamos tirar nossos olhos desse, tirar esses óculos de Elias, né? E colocar os olhos de Cristo e os olhos de Deus e dizer, Senhor, obrigado por cada um que está fazendo a tua vontade. E procurar nos afastar desse sentimento de egoísmo, esse sentimento de revolta. Ah, não vou mais na igreja porque a igreja é tudo igual, o sistema é tudo igual, né? E a gente fica assim meio desorientado, perdido, esfriando e se afastando de Deus, achando, não, eu creio em Deus, eu não preciso ir de igreja. A Bíblia diz que é ideal que a gente congregue, né? Quanto mais verdes que o grande dia se aproxima, o grande dia do Senhor, está lá em Hebreus capítulo 4, se não me engano. Não vos deixeis de congregar, de se ajuntar, de se amar, de se amalgamar, de ter relacionamento entre irmãos, fraternidade, não deixem disso. Quanto mais verdes que o grande dia se aproxima e esse grande dia virá e vai necessitar de que a igreja esteja unida, que os irmãos estejam unidos, né? Então não vamos olhar com a ótica da soberba humana, dizer, é, só tem eu, só eu presto, só minha igreja presto. Cair nesse engano é problema e não vamos também nos deixar levar pela incredulidade, né? Dizer assim, é, o mundo está perdido mesmo, olha como é que estão as coisas, né? Olha como está a cultura do nosso país, para que se ruma a cultura, o lado cultural, o sistema, o século está conduzindo as famílias, está conduzindo as crianças, está conduzindo as ideologias e tudo mais. Mas acabou, o mundo acabou, não tem mais, e a gente acaba caindo nessa incredulidade, né? Ah, mas não tem futuro mais para minhas crianças, não tem, e a gente deixa de orar. Quantos de vocês já oraram? Eu falo por experiência própria, né? Já orou e disse, Senhor, meus filhos, minhas filhas vão visitar as nações, vão ser grandes evangelistas, vai ser uma grande profeta, vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, vai fazer a diferença nessa terra, vai ser um profissional cheio do Espírito Santo, que vai curar pessoas através da sua profissão e também através da oração, através da fé. A gente se deixa enclausurar nesse engano do sistema, né? O sistema está dizendo que acabou, que não dá mais, que já foi, e a gente fica assim, como talvez Elias estava, né? Olhando para aquela corrupção generalizada, aquela iniquidade generalizada, aquela rebeldia, aquela coisa terrível da idolatria ali. E talvez ele disse, acabou, não tem mais, né? Não tem mais como fazer nada aqui, mas a Bíblia nos ensina que tem como sim. E a hora boa de levantar a voz profética é agora, né? E não se envolver com esse sistema, nem de uma forma negativa, negativa, se deixando levar pela incredulidade, vivendo, esperando sempre o pior, mas também não se envolver com ele, se amoldando a ele, né? Tomando a forma dele, achando que isso é para conquistar as pessoas, não. A gente, se não estiver cheio mesmo do Espírito Santo, a gente não vai influenciar o mundo. E se a gente procurar nos aproximar sem estar cheio, sem estar com a nossa carne mortificada, sem estar com a nossa carne arrebentada, espancada, claro que espiritualmente falando, através do jejum e de outras práticas, é que o Senhor, de outras ferramentas que o Senhor nos deu, não para a nossa salvação, mas para a nossa edificação, nós não vamos conseguir influenciar o mundo, nós vamos ser influenciados pelo mundo, né? Então, o poder da influência está no Espírito Santo, Ele que é capaz de influenciar as pessoas. E o Espírito Santo, dentro de você, através do teu Espírito fortalecido e corroborado com a palavra, com o são, com a administração, com aquilo que você faz para si mesmo, para se despir do velho homem e revestir-se do novo, com tudo isso você consegue influenciar, consegue deixar com que o Espírito Santo, através da sua vida, influencie pessoas. Amém? Então, essa é a palavra, rapidinho aqui, eu sempre saio com o carro aqui para fazer essa palavra, que eu já faço minha correria, já falo. Então, esse é o terceiro dia de jejum, com fé em Deus, nós vamos manter esse propósito, né? Com a ajuda do Senhor, e fazermos aí, talvez, toda primeira semana, dos meses que vem, até dezembro. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a família de Deus, Deus abençoe cada irmão, aqui da nossa cidade, e seja cheio do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.